Então, nós estamos aqui nessa tarde de hoje, juntamente com a Câmara Municipal, juntamente com a assessora pedagógica, o nosso venerável, por exemplo, o doutor Salvador, que representa a maçularia, a nossa diretora da Escola 29 e o nosso professor aqui representando a Escola Oswaldo Campo Pereira. E nessa tarde de hoje, nós estamos dialogando sobre a questão da Escola Cívico-Militar. O governo federal lançou um programa, que é um programa da Escola Cívico-Militar, e a gente está amadurecendo essa ideia e também a gente viu o nosso município vizinho, Primavera do Leste, já discutindo essa escola e já a implantação dela e a construção dela, juntamente com a maçonaria. E Paranatinga também, nessa tarde de hoje, está falando sobre isso, discutindo se tem em Paranatinga interesse também de fazer adesão, porque a adesão dessa escola vai até o dia 27. Claro, adesão não significa que vai acontecer, adesão tem que ser feita para manifestar interesse. E se caso, porque o governo até 2023, ele quer implantar 216 escolas, 54 por ano.